Hoje eu quero te mostrar novidades pra esse verão que tá chegando com tudo. Olha só! Aqui no Promobras você encontra a modas Mari René, que tem muita variedade de verão, com peças bem fresquinhas, estampadas, cores lisas e variedade. Olha só, vou te mostrar aqui, calças estilo pantalona, de viscose, tecido bem soltinho e ela tem uma fenda na lateral pra dar uma fluidez maravilhosa, R$ 24,99. Você que gosta de vestidinho estampado, olha essa opção que linda! Com decote em V mais profundo, elástico na cintura pra desenhar sua silhueta e uma sainha Godet em camadas, olha que linda, são duas camadas, pra você ficar bem maravilhosa e nas costas dele é toda aberta, como você pode ver. Um vestido super fresquinho e veranil, tamanho único, tá? Por R$ 34,99. Quero te mostrar também opções de blusas com decote ombro a ombro, estampado e liso. Olha que coisa mais linda esses modelos! Tem várias estampas e várias cores, por R$ 14,99. E uma super promoção dessa banca são os shortinhos de viscose que tem tudo a ver com o verão. Olha só o modelo básico, preto, MG e GG, R$ 9,99 no dinheiro. E tem a opção de estampa também. Eu tenho desses, gente, eu amo, uso muito! E eu quero te mostrar também a estampa animal clássica que a mulherada ama. Olha esse macaquinho lindo, tamanho único, também em camadas, parece um vestidinho, mas é um macaquinho. R$ 34,99. E você tem a mesma modelagem no preto, que é um coringa clássico que toda mulher ama. E aí, você anotou essas dicas pro seu verão? Vem ficar ainda mais bonita, fresquinha e comprando suas roupinhas com economia aqui no Promobras. Esperamos por você, hein? Vem ficar ainda mais bonita, fresquinha e comprando suas roupinhas com economia.